Item 4, processo 48.523.95, 2012, dígito 12. Recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. em face do Auto de Infração nº 32 de 2013, da S.F.E., que trata de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais no ano de 2011. Relator original, diretor Andra Peptoni, agora relator do Voto Vista, o diretor Tiago Correia. O recurso da Ampla diz respeito ao Auto de Infração nº 32 de 2013, da S.F.E., que identificou as seguintes não conformidades. A N1, por ter encaminhado informações inconsistentes à concessionária, descumpriu o disposto no item 2.1.1 da sessão 6.1 do módulo do Prodiche e aplicou a multa de R$ 97.377,54. E a não conformidade N2, por não ter realizado a medição no ponto de conexão das unidades consumidoras, descumprindo o disposto no item 2.6.1.4, 2.6.1.5 da sessão 8.1 do módulo 8, combinado com o item 2.308 do módulo 1, ambos do Prodiche, e aqui deu uma multa de R$ 2.344.274,22. Na época, 19 de novembro de 2014, na 43ª Reunião Pública Ordinária, pedi vista dos processos e oportunizei o agente que complementasse as informações, de modo a comprovar as alegações feitas em sustentação oral, de que a periculosidade da área de concessão foi o determinante para a realização da medição e desconformidade com a Resolução 4.1.4. Então seria uma forma de afastar ou de atenuar a aplicação de penalidade. As informações enviadas, entretanto, não foram capazes de justificar o alegado. De fato, a requerente se limitou a encaminhar um conjunto de dados sem qualquer tratamento e que não tiveram serventia na formação de um convencimento diferente do já exposto pelo relator. Então, pelo exposto e oportunizado em um período bastante longo, destaca que a empresa sequer apareceu para, mais uma vez, sustentar os seus fatos, a sua visão dos fatos. Então, pelo exposto, eu voto com o relator pelos mesmos fundamentos já apresentados no voto dele. Ok, então já estávamos na fase de votação, quando o diretor Tiago pediu vista. Não sei se querem comentar, discutir o assunto, discussão. Entendi, então, que o voto do diretor relator original, doutor André, foi acompanhado pelo diretor Tiago, portanto, continuando a votação. Estou juroso. É, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Se eu só abrir aqui o voto original para proclamar o resultado. Abrindo aqui. A diretoria desses proclamas, então, decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Ampra, Energia e Serviço S.A. Ampra, e no método, dá-lhe parcial provimento para reduzir as multas impostas pelo autoinflação 32 de 2013 S.F.E., por infrações relacionadas ao descumprimento dos procedimentos de distribuição, PRODIST, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento às unidades consumidoras, com medições amostrais em 2011, para R$ 2.368.308. próximo item.